Música Foi prorrogado para o dia 18 de agosto o prazo da consulta pública sobre a revisão dos procedimentos que são obrigatórios para os planos de saúde, como a ampliação do número de sessões de fisioterapia. Todos podem participar. A medida busca garantir o acesso ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças. Os interessados em enviar as contribuições podem acessar o portal da ANS em ans.gov.br.